A gente volta falando de Carnaval. Em Paulo Afonso, os foliões estão aproveitando bastante a data festiva. Uma programação bem animada está acontecendo no Clube CPA. Ontem foi dia de Baile à Fantasia. Casal presidiário, hippie, pirata, anjo da guarda. Tinha de tudo no Baile à Fantasia do Clube CPA em Paulo Afonso. Os foliões entraram mesmo no clima e capricharam no visual para curtir a festa. Para os mais tímidos, bastou apenas um ou dois adereços, porque o mais importante era brincar o Carnaval com muita alegria. A abertura oficial da festa foi com a orquestra Ópera Show, que tocou muito axé. É uma festa animada, confortável, boa. A gente pode trazer os filhos. É maravilhoso. E olha que a folia está só começando. O Carnaval do CPA segue até a terça-feira com apresentações de bandas locais. Nós temos a banda Vibe e a banda Jojão, Jojão Lima. E a partir das 12 horas, com a feijoada do clube. E no domingo, também nós temos uma matinê a partir das 17 horas. E é mais tarde, à noite, com as bandas Nat Blue e Jojão Lima. Encerrando o Carnaval, na terça-feira, nós esperamos todo mundo aqui com aquela alegria, com aquele agarro do final de Carnaval, para comemorarmos juntos com a banda Os Decentes, Fábio e Os Decentes e a banda Vibe.